Música Você vai conferir agora um pouquinho do que rolou na cerimônia solene de homenagens e condecorações promovido pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito em comemoração aos 122 anos do fundador da capital federal presidente Juscelino Kubitschek o evento teve a participação das mais altas autoridades e personalidades diplomáticas, civis, militares e personalidades da sociedade brasileira e comunidade internacional Ao meu lado o presidente da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito comendador Regino Barros Comendador, em primeiro lugar parabéns por essa honrarias o diferencial esse ano das homenagens, das personalidades Meu querido Magu, a TV comunitária do Distrito Federal em primeiro lugar é um privilégio, é uma honra poder estar falando com essa sua audiência que é gigantesca e em especial numa data como esta onde celebramos 122 anos do presidente Juscelino Kubitschek Nesta noite desfilaram aqui no Auditório Nereu Ramos sede do Congresso Nacional grandes personalidades do empreendedorismo brasileiro A legião de honra do presidente JK também ganhou grandes adesões Mulheres e lideranças empoderadas estiveram também conosco Podemos citar grandes personalidades como a nossa querida chanceler nacional Sueli Batista como o nosso querido e eterno lateral direito e o que eu chamo do meu capitão da seleção do bem o nosso querido Josimar Uma das grandes personalidades e hoje tomou posse como comendador da ordem JK Franco Nicoletti empresário e empreendedor do grupo Nicoletti se juntou a grandes personalidades e receberam a mais importante condecoração da sociedade brasileira Tivemos a emoção das ações humanitárias do Rio Grande do Sul Tivemos o lançamento da BID no carro que homenageia o Rei Pelé Lançamos o tributo ao Rei Então foi uma noite muito especial Juscelino Kubitschek lá de cima está orgulhoso que a memória, a imagem dele e o nome dele foi usado com verdadeiros representantes do empreendedorismo nacional Vou conversar com o grão priori Cavaleiros de Malta OSJ do Brasil Franco Nicoletti Franco, vamos falar da emoção de ter seu nome imortalizado na legião de honra do presidente Juscelino Kubitschek a honraria mais importante do Brasil Oi, pessoal, seguidores Primeiro, quero desculpar-me que o meu português não é perfeito Mas vou explicar minhas emoções neste dia Como estrangeiro em Brasil Italiano Primeira coisa, graças a Deus Que todo brasileiro me está aceitando como pessoa de outro país E mais disso Que me estão manejando Para mim é um prazer imenso É um dia que vou lembrar por muito tempo E aqui em Brasília, dentro do Congresso Nacional Com essas personalidades do mundo diplomático Da sociedade civil Como é que está sendo? A emoção é maior? Mira, eu vivo no mundo diplomático Mas, onde eu vivo no mundo diplomático É um honor, um prazer Tener outros colegas Que pensam de mim neste nível Eu agradeço a Deus Tenho uma obrigação com você Que está fazendo este programa para mim Sim, é uma emoção imensa Sou obrigado com todos Para este honor que me está dando hoje Vou conversar com a Adriana Roupi Ela foi homenageada Recebeu a comenda Rosa de JK Adriana, vamos falar da felicidade De receber essa comenda tão importante Muito obrigada, Magu Muito obrigada por você estar apoiando as mulheres empreendedoras Aqui nessa ordem e nessa comanda da JK Da Rosa das Mulheres Empreendedoras É muito importante essa visibilidade Essa honra, porque nós mulheres Nós estamos lutando para espaço Para ajudar as pessoas A outras mulheres a vencerem A conquistarem o seu espaço A poderem conquistar a sua liberdade E trazer esperança para toda uma nação Uma mulher pode mudar uma nação Ela que gera vidas Ela que traz o perfume Como eu falei sobre o perfume Como assim uma flor Ela traz beleza As mulheres também possam perfumar Cada ambiente por onde ela passar E agora você vai conferir um pouquinho Do que rolou no aniversário Da jornalista, colunista Isabel Almeida Primeiro vamos brindar esse dia especial Sucesso total Isabel, feliz? Aniversário Olha Magu, eu só tenho que agradecer Primeiro até a sua presença Por você ter vindo Cobrir este evento Que seu programa É um programa super prestigiado em Brasília E segundo Pelas amizades Pelas pessoas que vieram Que foram convidadas a dedo Aquelas pessoas que eu realmente gosto Que eu convivo há muitos anos Agora eu vou conversar Com uma grande amiga sua Que é a jornalista Fabiana Ceian Fabiana, a Isabel merece tudo de bom Não é isso? Com certeza E você também Primeiro de lugar Te agradecer Que a oportunidade Do seu programa O Libertário Eu já fiz parte desse programa Com você A gente fez algumas coberturas Muitas na verdade Nas embaixadas E você também É um ícone Então primeiro Parabéns Para você E o segundo Para a Isabel Que é uma grande amiga A gente às vezes afasta um pouco De repente Está com saudade De uma da outra É uma amiga de verdade Eu brinco com a Isabel Que eu falo Isabel Se algum dia eu sair Do circuito social Que eu trabalho Com o mundo diplomático Você é uma pessoa Que vai ser convidada Para os meus aniversários Porque é uma pessoa Que vai ficar Para sempre É uma amiga Para sempre E você também Vou conversar com o embaixador Da Palestina Meu amigo Ibrahim Um dia lindo Isabel merece Todos os parabéns Não é isso Embaixador Bom Quero parabenizar Realmente A Isabel E a todos E todas Aqui presente Neste aniversário Ela merece Todo o nosso carinho E o respeito Pelo trabalho Pela dedicação E pela amizade Sempre estava presente Sempre esteve presente Em todas as atividades E marcando a diferença Que siga trabalhando E siga se comunicando Com este povo Querido povo brasileiro E eu ao lado De duas grandes amigas A Laura Embaixatriz De Camarões E a minha amiga Executiva Rita Balocchi Que dia lindo Não é Laura Aniversário da Isabel Ela merece Todos os parabéns Tudo parabéns Isabel Parabéns E queremos Desejo a vocês O melhor da vida E saúde Legal Rita Que maravilha Parabéns para a Isabel Verdade É um prazer enorme Estar aqui Com o Magu E minha querida amiga Laura Da República de Camarões A qual eu amo Adoro E nesse momento especial Onde todos estamos reunidos O que podemos desejar Isabel Todas as bênçãos Que essas bênçãos Alegria Saúde Que tudo venha Em uma harmonia Como ela é Uma pessoa harmoniosa Alegre Comunicativa A você Isabel Parabéns pelo seu aniversário E muitos anos de vida E agora eu vou conversar Com mais uma amiga Da aniversariante Que é a empresária Mônica Cortopazzi E quem está aqui também É a netinha dela Amanda Está gostando do almoço? É um almoço delicioso Muito bom Melhor almoço do mundo Que maravilha Mônica Isabel Mais um ano de vida Com as amigas Isso que é importante Essa confraternização Parabéns para ela Bel Você é uma pessoa maravilhosa Você é luz Você leva amor Para todo mundo Seus olhos transmitem amor E você é uma pessoa do bem Você é uma mulher maravilhosa Que eu amo muito Eu desejo que você tenha um novo ciclo Com muitos momentos incríveis Que você tenha muita saúde Muito amor Aquela paixão assim De arrepiar Que você seja muito feliz Minha amiga Porque você merece Viu? Mais uma amiga da aniversariante Também minha amiga A urinete leite A Isabel de parabéns Um almoço maravilhoso A Isabel é uma pessoa querida Uma mulher inteligente Eu adoro a palavra da Isabel Porque a Isabel é uma pessoa Que procura o que é positivo O que é realmente real E isso na Isabel eu curto muito A mulher dinâmica A mulher que fala a verdade Adoro Mais uma empresária Amiga da jornalista Isabel Almeida Carol Que dia lindo Isabel merece tudo de bom Não é isso? Com certeza A Isabel é uma pessoa Que faz o nome Brasília E ela enaltece Todas as pessoas dessa cidade As pessoas que vêm para essa cidade De todos os lugares do mundo Então a gente tem que celebrar Essa pessoa incrível Acolhedora E muito querida por todos nós Mais uma amiga da aniversariante A Mirley Também minha amiga Mirley Uma mensagem para a Isabel Nesse dia especial Na vida dela Olha Isabel Você é uma pessoa Muito querida Muito amável E uma jornalista Que é bem recebida Em qualquer lugar Que chegamos em Brasília E no mundo Agora eu vou conversar Com a Ana Alasmar Minha amiga Amiga da aniversariante Da Isabel Bel Parabéns Ana Vamos dar os parabéns Para Isabel Nossa amiga maravilhosa Um almoço especial Aqui no Granby Isabel Eu quero que você saiba Cada dia mais Que você é uma amiga Especial para mim Que minha mãe te amava muito Meus pais Eu te admiro muito Como profissional Você é querida Por todo mundo E gostaria de agradecer De estar aqui Nesse evento maravilhoso E agora você vai conferir Um pouquinho Do que rolou Na solenidade Promovido pela Academia Internacional De Cultura Mérito Palmeirina Nonato E mérito Jovens Talentos Para personalidades Do Brasil Japão E camarões E eu vou conversar Com a presidente Dessa Academia Internacional Shirley Pontes Shirley, como é que foi O critério De escolha Das pessoas Que foram homenageadas A IC faz esse evento Todos os anos É um mérito cultural E o critério De escolha A gente pesquisa O ano inteiro Várias pessoas Do comitê Da diretoria Da Academia Internacional De Cultura E nós observamos O trabalho de pessoas Tudo que tem a ver Com cultura Buscamos centros De cultura Buscamos locais De exposições Vimos os trabalhos Que estão aparecendo E artistas Que são talentosos No caso dos jovens talentos Que foram dois homenageados Hoje homenageados Na área de música Então não é um concurso Mas é uma escolha Baseado no trabalho Que a gente tem visto Na cidade E também por indicação E nós fazemos isso Com muito carinho E a escolha É sempre muito feliz Diretora da Academia Internacional de Cultura Alcimar Melo Alcimar Que homenagens lindas Pessoas realmente Que merecem Esse mérito Da palmeirinda Foi maravilhoso Ó Eu fiquei muito honrada Com o convite Que a Shirley Nossa presidente Junto com os acadêmicos Me convidaram Para essa homenagem Realmente Eu fui muito amiga Da palmeirinda Ela era muito querida Fazia questão De me ligar Então eu estou Muito feliz Convidei a Meire Para fazer entrega Do meu troféu Por motivo De ter sido ela Que na ocasião Eu já fazia parte Da IC E criamos Esse evento Mérito Palmeirinda Donato Então está tudo lindo Maravilhoso A Shirley é maravilhosa É uma presidente Atuante E nós Todos os acadêmicos Trabalhamos Com muito amor E com muito carinho E eu vou conversar Com uma dama De Brasília Uma escritora Da nossa capital Que é a Clotilde Chaparro Que recebeu A homenagem Mérito Palmeirinda Donato Outra dama De Brasília Como é que foi ali Receber Essa emoção Essa honraria Eu conheci Palmeirinda Através da literatura E nós Nos tornamos Muito amigas A gente Inclusive Trocava assim Conversa Gostava de conversar Uma com a outra E ela Era uma grande Um grande nome Da literatura De Brasília E E sempre Me prestigiou muito Eu fico muito feliz E até aconteceu Um fato interessante Eu gosto muito De usar flor E ela também Cada vez que ela Me via com flor Ela falava assim Nosso sangue espanhol Né Clot E eu falava E eu falava é Aí um dia Ela falou assim Quando eu morrer Eu quero que todas As minhas flores Fiquem pra você De repente O filho dela Me fez Uma consulta jurídica E eu respondi E ele ficou muito satisfeito O andamento Que eu propus A ele Fazendo pena Palmeirinda Aí ele falou Mas eu faço questão De dar alguma coisa Nem que seja Dena pra você Aí eu falei assim Então me dê as flores E ele me deu Parece incrível Mas as flores Que ela tinha me dado De vida Depois de morta Vieram pra mim Ela faz parte Da Academia Internacional De Cultura Que é a psicóloga Sânia Tacano Achei essa Escritora Sempre presente Nesse meio cultural Da nossa cidade Sônia Pessoas que foram escolhidas Que coisa linda Olha Eu quero parabenizar A diretoria Da IC Achei assim Que a homenagem Foi justa Pra cada um Porque cada um Representa Um ramo Da nossa cultura Da nossa diversidade E todos merecem E eu quero Fazer um destaque aqui A minha amiga Clotilde Chaparro Que todo mundo conhece Como uma grande escritora Aqui de Brasília E que gosta De trabalhar Assuntos Sociais Na defesa da mulher Na defesa dos menos favorecidos Com seus livros Com seus trabalhos sociais Ela também Movimenta Essa nossa cultura Aqui em Brasília Parabéns pra todos Parabéns Minha querida Amiga Clotilde Estou muito feliz Por você também Ter sido homenageada Mérito Palmeirina Donato E me deu muita saudade Da Palmeirina Porque era minha grande amiga Também E eu gostava muito dela E sei que ela gostava de mim Então todos estão De parabéns Jovens talentos Homenagem merecidíssima E eu vou conversar Com uma musicista Que foi homenageada Pela Academia Internacional de Cultura Que é a Marina Foi muito bacana A sua apresentação Você cantando ali Uma ópera de primeira O que você achou ali De ser homenageada A emoção É sempre uma grata surpresa A gente ser reconhecida Pela nossa arte Então eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito lisonjada E eu só tenho a agradecer Foi uma honra maravilhosa As outras homenagens Também foram belíssimas Foi uma honra Conhecer tudo E foi maravilhoso Pausa para um vinho Hoje está na festa do chapéu Um evento anual É uma festa maravilhosa É uma festa encantada Agora nós estamos aqui Com a Tininha A presidente do clube Soropotimista Internacional de Brasília Tininha Que emoção essa festa Cheia de gente bonita Sim, sim Realmente é uma emoção Aqui é um momento De confraternização Em que muitas mulheres Que já é tradição em Brasília Essa festa do chapéu E as mulheres Vêm para cá Glamorosas Lindas Belas Para poder Participar Deste evento Em que o convite É vendido E uma parte do convite É para os nossos projetos Então é uma festa Beneficiente Nós trabalhamos Com mulheres Vulneráveis E crianças Estamos aqui Com a Lucila Laporta Diretora de eventos Do Soropotimista Então Lucila Esse grupo está Em 130 países Não é isso? E em todos os lugares Acontece essa festa Ou isso é particular De Brasília? Não, essa é uma Marca registrada Do Soropotimista Internacional De Brasília Nós criamos essa festa Há mais de 20 anos Todos os anos Repetimos É uma alegria Porque todo mundo Vem lindo De chapéu As mulheres todas Adoram Se apresentar Né? Gente, eu encontrei aqui Na festa A Moricone Ela foi o presidente Duas vezes Do clube Soropotimista Então O que você tem a dizer Para as presidentes Que estão aí? Olha o que eu posso dizer É que o objetivo A finalidade Do Soroptimismo É alguma coisa Que não vai morrer nunca Lutar Por mulheres E meninas Acho O objetivo A finalidade Dele É cada dia Mais importante Pelo que nós Estamos vendo A nível de Brasil E do mundo Estamos aqui Com a Mônica Beraldo Diretora de divulgação Do clube Soropotimista Internacional De Brasília Mônica Qual a emoção De ver essa festa Maravilhosa Gente de todo lado Mulheres elegantes Irene Beraldo A minha mãe É uma das pioneiras E hoje Eu estou aqui Como diretora De divulgação Porque é o maior Evento arrecadador Da instituição Com este dinheiro Que arrecadamos aqui Nós capacitamos Mulheres e meninas Para alcançar O seu empoderamento Econômico Aquelas mulheres E meninas Do entorno Do Distrito Federal Que são meninas Que necessitam De apoio Então Fazer a festa Do chapéu Em mais uma edição De 2024 Renova A esperança Que temos De continuar Capacitando Mais mulheres E meninas E conviver Nesse momento Aqui único Que já está No calendário Oficial De Brasília Mônica A gente sabe Que é trabalhoso Montar um evento Desse tamanho Mas parabéns Está muito bonito Nós é que agradecemos A cada pessoa Que participou Porque é um evento Que só vai trazer Bons resultados Para as mulheres Estamos aqui agora Com a Jane Que está sempre envolvida Nas obras Dos soropotimistas Jane Fala da sua experiência Para o pessoal Que vai nos ouvir É um trabalho desafiador E importantíssimo Para que se mantenham Os programas De ajuda Mulheres e meninas Nossa atividade É constante Temos vários eventos Durante o ano E são divulgados Normalmente De uma forma ampla Com muita cobertura De todos vocês Obrigada pela nossa Participação No seu programa Então mais uma pergunta Essa festa maravilhosa Você veio Todas Ou você pulou Alguma? Essa festa maravilhosa É a oitava Que eu ajudo A organizar Na verdade Desde que eu fui Presidente do SE do Brasil Em 2010 Eu venho participando Intensamente Pausa para o vinho E encerra Na festa Do chapéu Com essas mulheres Elegantes Poderosas Lindas E agora Você vai conferir Um pouquinho Do que rolou No aniversário De um grande amigo Presidente do Instituto Latino América A Tana Gil Do Brandot 7.0 É isso mesmo Tana Gil Festa linda Com os amigos Setentinha Muito feliz Mais feliz ainda Com a tua presença Aqui em Magu Você que é uma resistência Cultural aqui de Brasília Nós produtores culturais Temos que realmente Nos fortalecer Cada dia Mais Porque a nossa atividade É fundamental Para o bem estar Inclusive Da humanidade Então viva a cultura Viva a vida De um modo geral O meio ambiente Nós temos que Tudo para fazer E deixar O mundo melhor Para as futuras gerações Esse é o nosso objetivo Agora eu vou conversar Com a esposa Do aniversariante A Paula Brandot Paula Vou falar da felicidade Do seu marido Está comemorando 70 anos A gente está Muito feliz De comemorar Os 70 anos Do Atana Gil Apesar de não aparecer Quase a metade Da vida dele É comigo Então eu estou Comemorando junto Muito feliz Por receber todos Aqui na nossa casa Amigos e família Comemorando Os 70 anos Do Atana Gil É isso mesmo Vou conversar Com o Vincent Que é filho dele E com o sobrinho Que é o Jefferson Vincent Os parabéns Para o seu pai Pai Feliz aniversário Espero que tu Esteja celebrando muito Teus 70 anos Tu merece Tu é Meu modelo De vida Obrigado por tudo Que tu fez Durante todos Esses anos Espero que tu Curta muito Tua festa E que a gente tenha Muito mais Outros aniversários Para celebrar Legal E você Falar uma palavrinha Para o Titinho O Titinho é gente boa O Titinho é da cultura Com certeza É isso aí Tio Muito obrigado Por estar nesse momento Com você São 70 anos Acho que é Uma trajetória de vida Muito inspirável E admirável Para todos Hoje A gente tem Além de ter A responsabilidade De levar tudo Que a gente aprendeu Com a geração De vocês Para as gerações futuras Muito obrigado Tio Parabéns E agora Eu vou conversar Com um grande artista De Brasília Que é o João Mancha Do Setorial Rock Agitador cultural Músico E sempre presente Nos maiores eventos Da capital Vou falar Do nosso amigo 70 anos Bem É uma alegria Estar aqui No 7.0 Do grande Atanagildo Um grande parceiro Nosso da cultura Não só do rock Mas de toda a cultura Uma pessoa Que tem 7.0 É muita estrada É uma estrada Também de muitas obras Realizações E a gente está feliz Curtindo esse grande evento Para que ele tenha Mais o 7.1 7.2 8.0 9.0 Com muitas realizações Muita saúde Atanagildo Parabéns E que a cultura agradece E quem também Vem dar um abraço Do aniversariante Robson Silva O presidente da Aruque E hoje Tudo Está dando em samba E rock and roll Mais em samba Magu Mas é uma honra Um privilégio Poder participar Do aniversário Do irmão Atanagildo Uma pessoa Que tem feito Tanto pela cultura Do Distrito Federal E vai fazer Muito mais E a Aruque É parceira Do Instituto Latino América Assim como Parabeniza A Paula A esposa dele Ou seja O Instituto Latino América É Atanagildo E Paula Parabéns Atanagildo Meu irmão No coração Começar com um grande amigo Do aniversariante Do Atanagildo Brannot Que é o Campanano Ex-deputado Parabéns Para o Atanagildo Alegria Estar aqui Na residência Do Atanagildo Não é a primeira vez Mas dessa vez Por uma data Muito especial 70 anos 70 anos Não é qualquer um E 70 anos De De uma Trajetória Muito bonita Não apenas De amizade Mas de compromisso Também com Brasília Com as boas causas Sociais Políticas Um grande amigo Não podíamos faltar A esse momento Para trazer um abraço Amigo Das boas ideias E amigo De uma boa cerveja Também Um grande amigo E agora Você vai conferir Um pouquinho Do que rolou Em mais uma edição Da Festa dos Chegados Vou começar Com o administrador Do Cruzeiro Gustavo Aires Gustavo Muito bom Estar aqui Uma felicidade Bacana Imensa Imensa A Festa dos Chegados É uma festa Tradicional Não só do Cruzeiro Mas de todo o Distrito Federal Esse ambiente familiar Com as famílias Onde os amigos Se reencontram Então fico muito feliz Já participei Em outras edições E hoje Participando Como administrador Fico muito feliz E honrado Por essa festa E por encontrar Grandes amigos Quem é cruzeirense Sabe Você nasceu Você ama o Cruzeiro Você pode estar longe Eu vi já várias pessoas Que estão morando Em outros estados Que eu reencontrei aqui E falaram Eu faço questão De todo ano Vim na Festa dos Chegados Esse é o Cruzeirense Então fico muito feliz Em mais uma edição Poder participar E ano que vem Estarei de novo Noite maravilhosa Vou começar Com um dos organizadores Desse evento Que marca Brasília O evento oficial Meu amigo Júnior Sarará Noite maravilhosa Para mim É a melhor festa De Brasília E Amadora Um grupo de amigos Que se reuniu Há 38 anos Até hoje Essa é a 17ª festa Não tem reclamação E o Magu Sempre está com a gente Prestigiando Com a alegria dele E a comunicação A galera unida Jamais será vencida Festa dos Chegados Vou começar agora Com o meu amigo Orlando Conhecido como Orlando Caveira Morador do Cruzeiro E a Sueli A esposa dele Noite linda São dançarinos E vamos falar Dessa edição Festa dos Chegados Sueli É uma festa maravilhosa A gente Ver os amigos Dança muito É maravilhoso Sempre é maravilhosa Essa festa E Orlando E você Participa de todas Eu estou aí Como sempre Galera lá do Cruzeiro 38 anos Para essa turma Fazer aniversário Hoje Uma vez por ano Essa festa A gente não pode perder Uma festa Para a gente se divertir E encontrar Amigos de muito tempo Como você Amigos de quase 60 anos E essa galera linda Que a gente se encontra Pelo menos Uma vez por ano Mas é isso Festa dos Chegados É a grande festa De Brasília E eu encontro O meu amigo Das antigas Jairão Mídia total Jairão Sucesso Essa festa Só alegria Muita mídia Aqui é o Jairão Lenda do Cruzeiro Quero agradecer O Lúcio A galera toda Que organiza Essa festa Fomos criados Juntos No Cruzeiro Um beijão Para todo mundo Para os chegados Que está organizando Parabéns Sucesso Jairão está na mídia Cada sorriso é um flash Alô Na boca miona E aí Magu É nóis Essa festa é maravilhosa Tem preço que paga De rever A nossa galera Porra Estou feliz Tem uns 4 anos Que eu não venho Nessa festa E hoje eu estou vindo Estou muito feliz Estou muito feliz mesmo Alô você Patixero Mais uma vez aqui Na festa dos chegados Que festa linda E maravilhosa Alô você Nós estamos aqui Representando O supermercado Veneza Noite Interminável De felicidades E união Entre os amigos Valeu Festa dos chegados O festival ocupa Rock Brasília Autoral Terceira edição Poesia Teatro E muito rock E eu vou conversar Com o idealizador Desse festival Que realmente está fazendo A diferença Na nossa capital Que é o Jimmy Souza Forba Hoje aqui na feira Muito contente Estar aqui Magu E o Forba Dessa vez Ele é mais um Uma prova De que a união Dos músicos A gente consegue Trazer o rock Autoral de Brasília De volta Nessa terceira edição Aqui a gente Continua ainda Com o teatro Com a música E a poesia Que é justamente Para dar oportunidade Para o músico Iniciante Expor o seu trabalho Então o Forba Daqui mais uma vez Está sendo apoiado Por todo mundo Festival Forba Mandando ver E hoje Abrindo Esse festival Com poesia E eu vou conversar Com um membro Da Academia Cruzeirense De Letras Que é o Rafael Fernandes Rafael Participar do Forba É muito bacana Esse projeto Porque valoriza O trabalho autoral A gente precisa Dar voz Precisa dar espaço Para os artistas Que compõem Que produzem Então o Forba Está de parabéns Em abrir esse espaço Não só para as bandas De rock Que são sensacionais Mas também para a poesia Para as letras Aqui da nossa cidade É isso aí Mais um membro Da Academia Que é o Dani Strauss E ele fez uma poesia Tocada Cantada Com violão A importância Desse festival Bom O Forba É um festival De música autoral Muito relevante Aqui Já na sua terceira edição E eu só me sinto Muito gratificado De poder participar Trouxe aqui Uma música minha E assim A gente percebe Por estar no meio De uma feira No meio de uma praça As pessoas vão passando E vão prestando atenção Algumas param Outras sentam Ficam curiosas De apreciar o trabalho Então eu acho sensacional Estar aqui E agradeço a oportunidade Ao Forba Aqui ao meu lado O idealizador Desse espetáculo Maravilhoso Que é o Shoy Shoy A felicidade De participar Mais uma vez Do Forba Essa edição De participar De mais um Forba Terceira edição De parabéns Olá amigos e amigas Do Libertário Pietro Costa aqui Com um soneto Para vocês Tendo uma mensagem De conscientização Muito importante Antídoto tropical E pulsa E pulsa no coração Da floresta O rugido do rei É imponente O assombro Tropical Se manifesta A terra treme Ao apelo eminente Nas penas vibrantes Eis o céu Em festa Asas arco-íris Cor esplendente Araracanga Beleza e modesta Internece De tão proeminente Reverbera A sinfonia ancestral Nos olhos Flamejantes Do jaguar Nas víboras De força visceral E nos ciclos Da vida de jaguar As margens Do madeira magistral A peçonha humana Possa Ninguar Muito obrigado Vamos refletir